Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, na segunda leitura, deste primeiro domingo da Quaresma, temos lido da primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 e seguintes. Se trata de Jesus como homem na sua natureza humana, mortificado segundo a carne, vivificado segundo o Espírito. Este texto é capital e, por isso, temos que entendê-lo bem. Primeiro, o texto não diz que Jesus ressuscitou no Espírito. Porque uma expressão como ressuscitar no Espírito é absurda, simplesmente absurda. Ou seja, o Espírito não morre para ressuscitar. Também no livro do Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz que a carne, o corpo vai à terra e o Espírito, a rua, volta a Deus, seu Criador. Então, literalmente, não se trata de ressurreição no Espírito. Ressuscitar no Espírito é como dizer que Jesus via com as suas mãos e escutava com os seus olhos. Ressuscitar no Espírito é absurdo, é contra a lógica, porque o Espírito não morre. São Pedro diz muito bem, zoopithis pnevmati, vivificado pela força do Espírito. Não é vivificado no Espírito, mas vivificado pnevmati, como Espírito. Quer dizer que o Espírito divino que estava em Jesus, ressuscitou o corpo crucificado, mortal de Jesus. Isso é muito importante. Na carta aos Romanos, São Paulo escreve. O Espírito, o Espírito que ressuscitou Jesus, quer dizer, que ressuscitou o corpo mortal de Jesus, ressuscite os corpos mortais de vocês, pelo Espírito dele que mora em vocês. Agora, nesta mesma carta, nesta mesma leitura, São Pedro escreve sobre o batismo dizendo que um testemunho dá de uma consciência clara ou pura. Então, alguns homens podem dizer, já está falando contra o batismo das crianças. Não tem batismo de crianças, porque com as crianças não se trata. As crianças são inocentes. As crianças pequenininhas, pequenininhas, não sabem nada, não sentem nada. Então, não tem problema de consciência pura ou impura. Este texto, São Paulo, São Pedro, perdão, escreveu aos adultos. Apenas os adultos podiam ler este texto, não as crianças pequenininhas, pequenininhas. Mas tem outros textos, não o Novo Testamento, que falam muito claramente ao pessoal que quer entender e que pode entender do batismo das crianças. O mesmo Senhor Jesus disse a Nicodemo, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 1, seguintes, Se alguém não nascer, anotem em grego, anotem quer dizer de novo e quer dizer de acima. Se alguém não nascer de novo ou de acima, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, da água e do espírito. Porque o nascido de carne é carne, o nascido do espírito é espírito. As nossas crianças não batizadas são seres carnais. As nossas crianças batizadas são seres espirituais. Isso diz mais ou menos o Senhor, mais ou menos literalmente. Então, o batismo para nós cristãos é um novo nascimento. Nascemos na carne, renascemos no espírito. E por isso que os primeiros cristãos batizavam as crianças no mesmo dia do nascimento. Depois pensaram de batizar as crianças no oitavo dia, por ser o batismo a substituição da circuncisão dos judeus. Também, quando lemos os atos dos apóstolos, vemos mais ou menos claramente o batismo das crianças. No primeiro dia, já 3 mil pessoas batizadas depois da pregação de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. Já perto do cenáculo, 3 mil batizados. Isto lemos no segundo capítulo dos atos dos apóstolos. 3 mil não podemos eliminar a priori nem mulheres nem crianças. No capítulo 10 dos atos dos apóstolos, o centurião da legião itálica, Cornélio, é batizado por São Pedro com todos os seus parentes, amigos. Então, já há muitas pessoas. Não podemos excluir, eliminar a priori mulheres e crianças. No capítulo 16 dos atos dos apóstolos, se trata de, capítulo, versículo 14, se trata de Lídia, que escuta a mensagem de São Paulo, esta vez, e que recebe o batismo com todos os membros da sua família, da sua casa. Também o responsável da prisão onde estava São Paulo. E Silas, também ele recebe o batismo com todos os parentes dele. Então, com muitas pessoas. Não podemos eliminar a priori crianças e mulheres. No capítulo 18 dos atos dos apóstolos, versículo 8, Crespo, o chefe da sinagoga dos judeus de Corinto, pois recebe com toda a sua família o batismo. E muitos dos coríntios creram e então receberam o batismo, claro, com todas as casas, com todas as famílias delas ou delas. Na primeira carta aos coríntios, capítulo 1, versículo 16, São Paulo diz, batizei também a casa de Estevão, ou Estevão. Então, já aqui temos cinco famílias, pelo menos, e duas vezes multitudes em Jerusalém e em Corinto. E batizadas apenas pelos apóstolos, digamos, a multidão de Jerusalém, mas há dos coríntios e todo o demais, Cornélio, batizado por Pedro, todos os demais batizados por Paulo. Agora temos treze apóstolos. Então, os outros apóstolos também batizaram multidões e batizaram famílias com crianças. Muito obrigado.